E aí o atoleiro que a gente passa, atobaca, aqui que geralmente ela fica atolada. E aí a gente passa, atobaca, aqui que geralmente ela fica atolada. Vai um vídeo aí pra vocês, nós botando a casquinha aqui. Hoje não deu muito tempo de nós fazer o vídeo, editar o vídeo pra a gente botar na casquinha aí. Chegou a casca, graças a Deus. Pessoal, é o seguinte, eu vou ter que lá no fundo agora procurar um caninho de metal aqui da Tobata. Tipo esse aqui, ó. Esse aqui. Ó, que tá saindo do bico ali, ó. Ele é o retorno do diesel. Ele sai dali de baixo do bico e retorna aqui, ó, no tanque. E tá entrando ar, tá se apagando, tá com dificuldade de pegar, tá vazando diesel, tá uma novela esse troço aí. E aí eu vou ter que, eu vou lá no fundo lá, eu fiz um vídeo aí, convidar vocês pra ir junto com nós lá. Vou lá ver se eu acho o, o, a, a mangueirinha, o caninho que, que falta. Pra mim mandar um vídeo pra loja, pra ver se a loja consegue mandar pra mim. E eu vou, e eu quebrei mais, quebrou mais um negócio na Tobata aqui também. O troço véi é fogo, né. É muito boa, mas é que é antiga, né. Olha aqui, ó. O filtro. Dá pra ver, ó. Quebrou os dois parafusos ali. Daí também a gente vai ver se encomenda isso aqui também. E é assim, né. Tá arrumando. Pelo menos ela, ela tá servindo mais que o, mais que o tratorito pra nós, né. Até vocês vão ver o vídeo aí. Não sei se eu vou botar alguma coisa, talvez eu bote alguma coisa aí que nesse... Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Vou fazer mais vídeos assim, destinados a esse tipo de, de lida também, né. Porque, querendo ou não, todo mundo, todo mundo tem, né, maquinário. Tô calçando as botas aqui, viu, Zé. Vamos lá, então. todo mundo tem maquinário em casa maquinário trator, tobata tratorito e os que não tem querem comprar e os que não tem querem comprar vem esse trecho aqui eu perdi esse caninho quando eu fui cortar curumim daí eu vou vou ver se eu acho ele ver se eu acho ele lá pra nós mandar pra loja pra ver se a loja consegue não sei se eles vão ter a pronta entrega não mas vou ter que ver né, tem que conseguir não sei se o áudio vai ficar bom aí eu até vou parar de gravar um pouco tem muito vento tá vou ver ali tem a vaca também na soga eu vou desligar aqui porque o vento tem muito vento não vendo não é aguaceira é muita chuva lá tá a vaca vou aproveitar e mostrar pra vocês aí o azeven tá nascendo esse verdinho do azeven agora a gente tirando o capiaçu daí tá aí o azeven esse é o famoso azeven foi por aqui foi por aqui que eu eu vi isso eu curumi foi nesse lugar aqui que eu deixei não sei se vai se fazer a chave e aí pessoal ó nossa capiaçu aí forrou tudo aqui por causa do vento ó com corredorzão aí no meio eu gosto de deixar bem espaçado assim porque cada vez que tu corta aumenta a torceira né é pessoal não consegui não consegui achar não consegui achar não sei agora o que que eu vou fazer se vou inventar alguma coisa sei que é bravo pessoal quem lida com isso aí eu quiser deixar na descrição aí ó nos comentários do vídeo olha aí já brotou os capiaçu se quiser deixar nos comentários no vídeo bota aí como é que nós podemos fazer aquele negócio ali ah já tá atrapalhando já faz parte eu vou ali pegar aquela vaca pois é pessoal fiz esse vídeo aí pra vir aqui achei que eu ia achar o caminho eu ia conseguir mostrar pra vocês entendeu consegui mostrar pra vocês mas no final não vou conseguir vou deixar o vídeo aí que eu fiz o cara da loja o cara da loja lá o pessoal da loja pra ver se eles pra ver se eles conseguem lá vou deixar aqui pra vocês verem também né queria mostrar as coisas que eu vou fazendo sabe direitinho aí pra o pessoal acompanhar como é que é o dia a dia na roça né como é que é realmente que acontece essas coisas tá funcionando sabe eu tô trabalhando com ela tá boa só que fica vazando muito óleo diesel entra ar toda hora daí se apaga porque não desce o diesel tá uma novela eu botei essa vaca aqui pra pastar essa braquiária encheu a barriga então pessoal esse foi o vídeo de hoje infelizmente eu não consegui achar a peça ali mas vou mostrar pra vocês ali certinho e até que alguém possa aprender alguma coisa né e também eu vou mostrar ali como é que sangra né a tobata ali quando entra quando entra ar e ela não pega principalmente no inverno é difícil fazer pegar vou mostrar pra vocês ali onde é que é o parafuso que eu posso estar ajudando alguém né com certeza pessoal esse foi o vídeo de hoje um vídeo meio diferente aí mas um vídeo que eu queria todos os outros pra mostrar a nossa realidade o dia a dia se vocês ficarem até o final deixe um comentário que viram a vaca mudou tá pessoal fiquem com Deus espero que vocês tenham gostado sigam nos acompanhando esse parafusinho vazado aí ali viu como é que eu botaria uma mangueira nesse trem esse parafuso aí assim ó daqui ó como se fosse um retorno ele entra aqui né aqui é o retorno daí ele vai e e retorna aqui né é tipo desse aqui assim ó só que ele é mais grosso é dessa desse tipo aqui parece que a gente cobre aquele parafuso ali ó aqui ó vai vamos lá é tchau e tchau v v